Ó, eu acabei de vir numa obra, olha que interessante, foi bom essa situação pra eu poder te mostrar. O menino acabou de fazer aquela afetação, tá vendo, ó? Olha só o sistema aqui, o pedreiro, ele não chumbou na parede, tá? Mas olha o que ele fez, ele vedou com silicone, vedou com silicone nessa emenda aqui, ó. Então, ela tá tudo vedado, tudo protegido, tá vendo aqui, ó? E ele passou bastante, então, o que que acontece? Se a pia, ó, tá fixa, quando você vai fazer alguma coisa no liquidificador e alguma situação, a pia acaba dando uma tripida, né? Então, o que que acontece? A massa plástica, ela não é uma massa permanente que nunca vai soltar, porque a massa plástica, com o tempo, ela resseca. Aí, o que que acontece? Tem essa proteção aqui, ó. Então, essa pia nunca vai ter problema de vazamento, entendeu? Nossa, Jélia, mas a minha, ele encostou. Se ele encostou dentro do piso e não passou uma argamassa, não passou um silicone, entendeu? Aí, dá problema. Que foi o que aconteceu com a sua. Porque se tivesse com silicone, o silicone não ia soltar. Então, por isso que eu tô falando, pra gente já fazer o trabalho bem feito. Ele veda embaixo, aí depois eu vou e que ela afeta em cima novamente, tá bom?